Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Às cinco e trinta e quatro. Senhor, eu sei que é Teu este lugar Todos querem Te adorar Toma a Tua direção Nelson Nédia, ele mesmo. Pode desreinar do pastor Armando e filho. Em homenagem a Jesus Cristo. Só por Deus, viu, Nelman? Boa tarde. Só Jesus na causa. Boa tarde, César Saqueto. Boa tarde, Luiz Fernando Vassalo Crisóssalo. Boa tarde, Vitor Reis. Nelmane? A notícia de capa do Portal do Estadão aqui Rodrigo Janot denuncia Renan Calheiros e pede ao Supremo perda do cargo de senador. É isso aí. Primeiro processo do Renan no Petrolão e tem mais dez. Ele já é réu. Agora o Janot está denunciando para o Teori Zavascki, que é o relator da Lava Jato. Ele entrou numa coleção de oito processos da Lava Jato. O Renan abusou da regra três, né? Lembra daquela canção do Vinícius e do Toquinho, né? Seu adversário corintiano? Sim. O Vitor Petro, Toco, grande figura. Então, lembra da canção? Ah, abusou da regra três. Onde o menos vale mais. Quer dizer, ele, o Renan, é o seguinte, o Renan tem uma mentalidade de pistoleiro. Ele é de uma família de pistoleiros lá no interior da Lagoa, na cidade de Murici, havia um conflito. A primeira vez que eu travei contato com esse sobrenome Calheiros, foi um conflito aberto por um político chamado Calheiros, da família dele, e o cabo PM da PM de Alagoa, Omena. Era Omena versus Calheiros. E essa briga, Omena, fez tantos mortos, como a briga dos Alencar contra o Sampaio em Exúdo, que o Luiz Gonzaga apazigou, a briga dos Maia contra o Suassuna em Católiado Rocha, terra do ministro Hermann Benjamim, que vai botar para quebrar na chapa da Dilma e do Temer. No TSE, né? É, o ministro é fuga. É bom, o homem é bom. Entrevista maravilhosa que ele deu para o Luiz Macluf de Cavalho no Estadão no domingo. Mas não é o caso, não é isso. O caso é o Renan. Então o Renan, acostumado com aqueles métodos alaguanos, de resolver tudo ali na violência, ele andou abusando da regra 3, eu sei que ele está desesperado, mas o desespero não é bom, companheiro. Não é bom, companheiro. Ele conseguiu que o Supremo Tribunal Federal rasgasse a Constituição para retirar-lhe uma perna. Ele hoje é o presidente Pererê do Senado da República, porque ele tem uma perna no Senado, mas a perna que torna o presidente do Senado um eventual sucessor do vice-presidente no exercício da presidência, Renan Calheira foi amputada para que ele continuasse lá no Senado como presidente. Foi um, digamos assim, foi um alto de fé que o pessoal do Supremo fez e o Rodrigo Janot não deixou barato. Você lembra que o Rodrigo Janot já foi muito veemente de apoio ao Marco Aurélio, apesar da peça do Marco Aurélio não ser propriamente um primor jurídico. A peça do Marco Aurélio, que pretendia tirar o Renan da presidência porque ele era réu naquele caso do peculato, crime de peculato, na história da mulher com quem ele teve, nossa coleguinha, com quem ele teve uma filha, ele foi acusado de receber propina para sustentar a filha e a mulher e o crime de falsidade ideológica, o crime de uso de documento falso foram prescritos. Mas, por 8 a 3, os... Foi o 8 a 3? Foi 6 a 3, né? 6 a 3. 6 a 3, porque 2 não votaram. Porque o Gilmar Mendes não votou. É, 2 não votaram. O Gilmar Mendes e o... Luiz Barroso. E o Luiz Alberto Barroso não votaram. O Gilmar Mendes estava no exterior e o Luiz Barroso se declarou suspeito porque foi... trabalhou no escritório que trabalhou para a rede e a rede é que apresentou esse... Mas essa vitória dele é uma vitória que lembra o rei Pirro. Que usou... Ele usou ali, né? Ele usou o rei Pirro. Venceu uma batalha e perdeu a guerra. Porque naquela batalha ele usou todos os seus recursos de homens, de armas, de recursos e terminou de finanças, né? Terminou... E ele mesmo disse se eu tiver mais uma vitória dessa eu perco a guerra. E perdeu, né? Então, o Renan, que eu já chamei de Reonan depois com essa decisão de Reinan de presidente Pereire agora é o presidente Pirro, né? É o presidente Pirro porque agora começou... Ele ainda está na presidência do Senado portanto ele ainda... Ele só pode ser processado por maioria dos membros do plenário do Supremo mas... A partir de 2 de fevereiro quando será substituído na presidência do Senado possivelmente por Eunício de Oliveira que também é personagem na denúncia do Janot eu vou chegar lá ele vai pra turma vai pra turma ele vai ser julgado por 5 juízes não mais por 11 quer dizer, a situação dele fica apertada fica apertada ele vai se arrepender amargamente dos dias em que o desespero o levou a ser arrogante demais e a dar um passo maior do que a perna porque agora é o seguinte o... ele está... vai... se por acaso o... o Teori Zavascki o relator da Lava Jato aceitar a denúncia do Janot ele vai responder a um inquérito é... que apura a suposta atuação dele de um deputado cearense do PMDB na contratação da empresa Serving é... Civil Sun pela Petrobras segundo o ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa o Paulinho do Lula lembra dele né em acordo de delação premiada Aníbal Gomes e eles e ele receberam propina para viabilizar o negócio da Civil Sun né o Aníbal foi denunciado pela PGR pelos mesmos crimes de Renan e no pedido o Rodrigo Janot usou uma terminologia bastante dura né da mesma forma que ele já tinha usado no julgamento que ele o Marco Aurélio a Rosa Weber e o Luiz Fachin perderam por seis que incluindo a Carmen Lúcia o liberaram para ficar na presidência do Senado mas não assumir nunca a presidência da República que é réu né é... o Janot falou que ele praticou uma modalidade independente de lavagem na denúncia é... o Renan foi formalmente acusado de corrupção passiva pelo recebimento de oitocentos mil reais em dois mil e nove Janot destacou que ele e o seu aliado o deputado Aníbal Gomes com vontade livre e consciente comunhão de desígnios e divisão de tarefas ocultaram e dissimularam em favor de Renan a origem a disposição e a movimentação de recursos segundo o Janot o senador recebeu essa propina em dois mil e dez quando o diretório nacional da legenda era dirigido pelo atual presidente da República Temer e segundo ele Temer e Eunício o futuro presidente do Senado o eventual sucessor de Renan são notórios aliados dele bom o Renan tá bem piano ele não tá mais com aquela arrogância de antes né ele declarou que as suas contas eleitorais já foram aprovadas e está tranquilo olha essa história de conta eleitoral aprovada não tem livrado a cara de ninguém quando se trata de dinheiro ilícito que foi doado mesmo legalmente né ele disse tá tranquilo pra prestar esclarecimento sobre a denúncia né pois bem ele soltou uma nota oficial vou ler aqui pra você já que você gosta tanto do estilo do Renan sim claro o senador Renan Calheiros jamais autorizou ou consentiu que o deputado Aníbal Gomes ou qualquer outra pessoa falasse em seu nome em qualquer circunstância o senador reitera que suas contas eleitorais já foram aprovadas está tranquilo para esclarecer esse e outros pontos de investigação a impressão que me dá é que essa gente quando diz que a justiça eleitoral aprovou as suas contas imagina que o tribunal não sabe disso que o tribunal vai julgar um inquérito dessa importância o presidente do senado um senador por Alagoas sem é investigar isso direito saber de onde veio esse dinheiro pra onde foi o Paulo Roberto Costa é apenas um delator mas se a delação do Paulo Roberto Costa não for confirmada ele vai se dar mal aliás eu acho quem vai se dar mal mesmo é o Renan viu agora não sei porque acontece o seguinte os parlamentares eles não são muito solidários quando o cara perde não viu eles são muito solidários quando o cara falar grosso agora na hora que o cara ficar pianinho ali tendo que responder na justiça não sei porque acontece o seguinte a pergunta que hoje no Brasil inteiro está fazendo é e e Renan vai ser preso só será se o senado autorizar primeiro ele só será cassado o o Janot está pedindo o afastamento dele não da presidência do senado só está pedindo que ele abandone o mandato de senador então mas ele só será cassado se ele não renunciar ele já renunciou uma vez vou contar pra vocês em 2009 quando ele estava apertado com essa história dessa mulher e desse dinheiro que teria sido pago a ele pelo menos em junho Ele renunciou para evitar perder o mandato Voltou a se eleger Voltou a ser presidente Voltou, segundo o Janot, a delinquir Aí, meu amigo, ele é reincidente, tá certo? Só que só será preso se for cassado Só será cassado se os seus pares do Senado Fizerem com ele o que fizeram com o ex-líder de governo Delcídio do Amaral, que também o delatou Mas o Delcídio foi preso ainda antes de perder o cargo, né? Tem esse risco, né, o Neumann? Há o risco, mas ele pode ser preso Mas pode criar uma crise institucional Porque ele pode ser preso na condição de senador Ele pode ser preso sendo senador Antes de ser preso, ser cassado Ele depende da autorização da maioria dos senadores de sua legislatura É, Neumann, entramos num momento... É, a impressão que eu tenho É que o nosso imperador de Murici Dançou E não foi uma valsa, não Foi a dança macabra Ele vai entrar pelo canto É o que eu acho Só pra complementar aqui o nosso horário, Neumann Uma notícia que acaba de surgir no broadcast político Serviço em Tempo Real da Agência Estado O juiz federal Sérgio Moro da Lava Jato Irritou-se hoje durante uma audiência de processo penal Contra o ex-presidente Lula por corrupção e lavagem de dinheiro No caso do triplex do Guarujá Ou triplex, como queiram Durante o depoimento de Mariusa Aparecida Marques Funcionária da empreiteira OAS Encarregada pela supervisão do prédio do Guarujá O magistrado e um dos defensores de Lula O advogado de Juarez, Cirino dos Santos Entraram em atrito Cirino já havia dito que o juiz atua como acusador principal Houve um bate-boca E o juiz Sérgio Moro ficou profundamente irritado O Neumann Chegou a soltar uma frase aqui O senhor respeite o juízo Mas nem nos acirrados, hein? É isso aí O advogado tem que respeitar o juízo O juiz tem que respeitar o advogado Agora, a defesa do Lula tem demonstrado Nesse processo, em todos os processos Que quer ganhar o caso desafiando o juiz O Renan ganhou um caso desafiando o Supremo Vamos ver se ele vai levar no fim É o caso que eu pergunto Se essa tática da defesa do Lula é inteligente Não era a orientação que eu daria para uma defesa minha Mas eu não sou o Lula, felizmente O Lula não é eu, felizmente para ele também Então cada um tem o seu Ele deve ter bastante certeza De que pode enfrentar o juiz Porque da forma que ele enfrenta Meu amigo, eu vou lhe contar Haja paciência, viu? Eu acho que o Sérgio Moro está fazendo um grande teste De temperança José Neumann e Pinto 3, 2, 1, em pé Senhor, eu sei que é teu este lugar